Música O nosso tema do ano é Eu Quero Conhecer Jesus E como vocês já sabem, estamos aprendendo sobre os lugares que Jesus passou e coisas importantes que aconteceram naquele lugar E hoje nós vamos ver o que aconteceu em um rio Vocês sabem por que os rios são importantes para nós? Eles nos dão água Música Música Peixes Música 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 Servem para navegar e muito mais Na terra prometida, hoje conhecida como Israel Há um rio muito importante que aparece várias vezes na Bíblia Em Canaã, onde o povo de Deus foi morar, não existiam muitos rios E quando não era tempo de chuva, alguns desses rios secavam e ficavam sem água Mas havia um rio que nunca ficava seco, mesmo quando não chovia Porque recebia água de outros rios e de um lago bem grande Estou falando do Rio Jordão Ele corre do norte ao sul do país Começando nas montanhas do sul do Líbano e correndo até o Mar Morto Então vamos ver o que aconteceu no Rio Jordão? Música Música João era um profeta, filho de Isabel e Zacarias Ele era um pouco estranho Vivia no deserto e vestia roupas de pele de camelo e comia mel com gafanhoto Já pensaram comer gafanhoto? João era conhecido por ser a voz que clama no deserto Pois Deus havia dado uma tarefa muito especial para ele Preparar as pessoas para o ministério de Jesus Pedir para que elas se arrependessem dos pecados e voltassem para Deus Muitas pessoas iam até o deserto para ouvir João falar E chegando lá, João repreendia o povo que estava fazendo coisas erradas Dizendo, arrependei-vos raça de víboras O coração das pessoas naquela época estava muito duro Elas tinham esquecido tudo o que havia sido ensinado E mais ainda, faziam tudo sem saber o que significava Então, João Batista insistia Vocês que trabalham, cobrem um preço justo pelo trabalho de vocês Vocês que tem sobrando, dividam E vocês que fazem as leis, não chantageiem ninguém Nem usem da violência Algumas pessoas achavam que ele era o profeta Elias Ou até mesmo o próprio Messias Mas ele insistia Eu sou quem prepara o caminho para o verdadeiro dono da história Um belo dia, João Batista estava à beira do Rio Jordão Quando Jesus, vindo da Galileia, o encontrou E aconteceu uma coisa maravilhosa Jesus pediu para João batizá-lo Mas João tentou convencer Jesus a mudar de ideia Dizendo, eu é que preciso ser batizado por você Então, Jesus disse Você tem que fazer isso, João Pois esta é a vontade de Deus E João batizou Jesus Naquele momento, o céu se abriu O Espírito Santo desceu sobre Jesus E uma voz vinda lá de cima disse Esse é o meu filho amado A alegria da minha vida Vocês viram quantas coisas importantes aconteceram no Rio Jordão? O Rio não tinha poderes Mas Deus fez maravilhas ali E é exatamente isso que acontece quando obedecemos a Deus João batista obedeceu a Deus cumprindo o seu chamado Preparando o caminho para o Messias Jesus, o nosso Salvador Também deixou o seu exemplo de obediência para nós E se batizou fazendo a vontade de Deus Quando obedecemos, estamos cumprindo a vontade de Deus Esse foi o nosso culto infantil de hoje Fiquem com Deus e até semana que vem E aí